Desculpa Desculpa Faz bons momentos Eu te quero mais Do que quero querer Eu sou céu Mais do que sol Mesmo de mim Eu às vezes me confundo Com você E me desespero Ao me ver tão séu assim Eu te quero mais Do que quero querer Eu sou céu Mais do que sou mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Desculpa por deixar esta saudade Que muitas vezes sei que faz você sofrer Eu me arrependo quando sinto na verdade Que a minha vida vale a pena por você Desculpa pelas coisas que eu não faço Querendo sempre não fazer tanta bobagem Covardemente corro sempre pros seus braços Desculpe agora essa falta de coragem Eu te quero mais do que quero querer Eu sou céu mais do que sou mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Eu te quero mais do que quero querer Eu sou céu mais do que sou mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Eu às vezes me confundo com você Eu às vezes me confundo com você Eu às vezes me confundo com você Eu às vezes me confundo com você